Em Presidente Prudente, as incertezas que envolvem o camelódromo da cidade continuam. O prazo para que os boxistas deixem a área na região central foi prorrogado para o dia 6 de janeiro. Hoje, o prefeito Nelson Bugalho divulgou uma lista com possíveis locais que podem receber os trabalhadores. Mas a polêmica continua, como conta a Valéria Garbulho. No meio de tantos impasses, no camelódromo ainda não há um consenso entre os boxistas sobre o local que irão após o prazo dado pela Justiça. Hoje, o prefeito Nelson Bugalho anunciou cinco opções de mudança. O estacionamento do estádio Caetano Peretti, áreas parciais no terminal rodoviário urbano e espaço sobre o viaduto Tanel Abud, estacionamento da rodoviária e agora uma nova opção é o shopping Vila Romana, no centro da cidade, onde os boxistas terão que arcar com o aluguel. A mudança e o custo dos boxes ficarão sob responsabilidade dos próprios comerciantes. Todos esses custos terão que ser suportados pelos comerciantes. O que a prefeitura vai dar é um suporte de, por exemplo, CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana, mobilizar os seus agentes para facilitar o deslocamento das mercadorias. Nós podemos dar esses apoios, entendeu? Mas o custo tem que ser suportado, não pode ser suportado pelo município, tem que ser suportado pelos comerciantes. O prefeito disse ainda que os boxistas que saírem de forma voluntária, sem resistência, terão box garantido no novo camelódromo. Aqueles que saírem voluntariamente, tem o seu retorno garantido, garantido. A não ser que ele esteja lá de forma irregular, aí não. Então, todos eles que estão ali já cadastrados, mesmo aquele que tem mais de um box, ele retorna com um box só. Mesmo esse volta, mesmo esse voltará. Mas tem que sair voluntariamente. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um plantão para atender os boxistas interessados em assinar o comunicado de direito de retorno na Praça da Bandeira após a reforma. Mas o presidente da Associação dos Boxistas, mesmo após o anúncio das alternativas, insiste que a reforma seja feita em etapas. Nós queremos a reforma de forma parcial, porque entendemos que isso vai ser bom para nós. E nós, a associação, ela vê pessoas, ela vê gente, certo? Então, nós colocamos como primordial as pessoas. E retirar todo mundo de uma vez só daqui vai trazer transtorno para todos. Mas já tem boxista fazendo a mudança. Neste corredor do camelódromo, nesta tarde, havia três boxes que os comerciantes já tinham mudado. Outros também se preparam para deixar o local. O boxista Bruno já estava encaixotando as mercadorias. Ele resolveu se mudar para o shopping Vila Romana. A gente já precisa ter um lugar próprio para ficar, por causa que dia 3 a gente tem que entregar o box. Então, sair daqui dia 3 e ficar procurando local, né? Eu já decidi meu local em dezembro já, para eu já sair daqui e ter onde ficar.